Dentre os muitos aspectos apresentados pela região nordeste, o que mais se destaca é a seca, provocando uma série de prejuízos como a perda de plantação e animais. A população também é atingida pela falta de oportunidades devido ao pouco investimento. Mas foi num lugar como este, repleto de dificuldades, que nasceu o projeto Nova Canaã, localizado em Irecê, Sertão da Bahia. E foi nessa pequena cidade que nasceu um modelo de desenvolvimento social que reúne educação, saúde, esporte e mais que tudo isso, oferece uma nova perspectiva para mais de 500 crianças e suas famílias. O projeto Nova Canaã, com mais de 16 anos de atividades, funciona como um oásis no meio do sertão. Beneficiando mais de 4 mil pessoas. É através do seu sistema de gotejamento, inspirado nos kibbutzim, em Israel, que o plantio e a colheita são garantidos todos os anos. Frutas, verduras, hortaliças e produtos da terra vão para o prato das crianças que fazem quatro refeições por dia. Além disso, o projeto oferece transporte especializado para circular em áreas rurais, levando e buscando os alunos em suas casas. E no final do dia, cada aluno leva cinco pães para aliviar a fome de toda a família. O projeto também utiliza mão de obra local e emprega 138 funcionários. É por esse e outros motivos que o Instituto Ressoar, braço social da Rede Record, apoia de forma efetiva o projeto Nova Canaã, desenvolvendo e criando todos os anos diversas ações e fidelizando parcerias que possam contribuir para a manutenção do projeto. Uma das suas principais ações é o jantar Ressoar Solidário, que reúne artistas da Rede Record e da Alta Sociedade para uma noite especial, repleta de alegria e solidariedade. Além do jantar, um leilão com peças raras e valiosas potencializam a captação de recursos para o projeto. Toda a renda angariada no evento é revertida e aplicada 100% no projeto Nova Canaã, possibilitando sua manutenção e a continuação das atividades. O jantar Ressoar Solidário ao longo de quatro anos vem provando que a união da sociedade faz total diferença na vida de quem mais precisa. Já foram arrecadados mais de cinco milhões de reais que possibilitaram a construção de 80 banheiros ecológicos, casas, reformas e a construção de uma nova escola. Na última edição, Rodrigo Faro e Sabrina Sato arrecadaram 1 milhão e 360 mil reais. Recurso esse revertido direto para o projeto, garantindo as despesas gerais de estrutura do projeto como pagamento de funcionários, conta de água e luz, alimentação, reparo nos ônibus e diversas despesas. Os sonhos se tornam realidade quando acreditamos que é possível sim construir um mundo melhor repleto de otimismo e esperança. Está bem claro para o Brasil que a chave para um país mais desenvolvido está na educação das nossas crianças. E o projeto Nova Canaã vem provando que é possível sim construir um mundo muito melhor, repleto de otimismo e esperança. Podemos sonhar e projetar cada conquista com você, porque após conhecer a nossa história, provamos que é possível sim irrigar o nosso sertão. A CIDADE NO BRASIL 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 Bessoa, transformando vidas para uma sociedade mais justa.